Oi gente, bem-vindos! Mais um Dicas da Pri por aí. E hoje eu convido você para participar de uma verdadeira aventura jurássica comigo aqui no Parque dos Dinossauros em Balneário Camboriú. Gente, o primeiro susto daqui acima já é maravilhoso. A gente já chega aqui e olha só a recepção desse parque, que coisa incrível. Já fiz umas fotos com eles ali, mas olha só, são todos bonzinhos, gente. Não dá para ter medo, a criançada aqui está encantada. Eu mais que isso, né? Voltei ser criança aqui, vou levar vocês lá para dentro agora. Tem muita coisa legal para ver nesse parque, então vem que o dia hoje está comprido. Gente, a aventura aqui já começa aqui, ó, na bilheteria. Dá uma olhada que lugar lindo. Atrás da gente aqui, ó, tem um fóssil de dinossauro. Dá uma olhada que lindo que ele é. Vou comprar as entradas aqui e vou levar vocês para passear comigo. Bora! E o nosso passeio pela Aventura Jurássica, que aqui é considerado o maior parque dos dinossauros do Brasil. Já no comecinho tem esse museu de paleontologia, que conta com peças e fósseis reais que foram selecionados por especialistas. E para a construção do parque, teve a ajuda de vários paleontólogos que deram uma contribuição científica para ficar tudo real e a experiência ser melhor ainda. E aqui nesse museu tem também toda uma experiência sensorial que você pode tocar a pele de alguns animais aqui, algumas réplicas, para sentir como eles eram de verdade. Dá uma olhadinha. E aqui, olha que legal, uma experiência sensorial. Essa parte aqui a gente pode tocar. Esse aqui é um couro de réptil, basal, caimã, latiróstris. Como se fosse um couro de crocodilo, parece, ó, olhando pertinho assim. É muito legal, a criançada vai pirar com isso aqui. Quem tinha selo assim? Eu tinha, com os selos desse aqui. Quando eu era criança, não exatamente desses aqui, mas a gente colecionava selo de dinossauro também. Tem alguns de vários países, ó. Que legal. Esse aqui também, ó, com certeza italiano. Uma coleção para quem gosta de colecionar selo, é incrível. Esse aqui, olha que lindo. E agora a gente vai começar o passeio de verdade, que começa aqui pelo cinema, e depois a gente vai entrar lá no parque. Vamos lá. Olá amigos, sejam bem-vindos a uma aventura jurássica. Sou o doutor John Possis e vou acompanhá-los nessa jornada. Sou paleofólico e tenho estudos de dinossauros há muitos anos. Vamos começar pelo período triássico. 250 milhões de anos quando surgiram os primeiros dinossauros. Nessa época havia apenas um supercontinente, o Pangeia. E eu presto sucos. Era um dinossauro carnívoro de cerca de 4 metros e pesava cerca de 90 grãos. Ele está louca. Espera aí, temos visita. Esse é o meu amigo doutor Will Willer. Então, finalmente vamos poder viajar no vento e ver os dinossauros de perto? Sim, mas primeiro vamos fazer um teste. O que você acha de viajar para aquele lugar ali? Se der certo com você, podemos levar todos eles. Claro! Que botão eu aperto? Pode deixar que eu comando tudo daqui. Aproveite em sua viagem. Parece que deu certo. Vamos logo ver os dinossauros? Vamos. E vocês vão poder embarcar nessa aventura e viajar à era dos dinossauros. Vocês estão prontos? Gente, sabe o que é muito legal nesse cinema? É que assim, é um filme com... É um filme sensorial. Então tem água, tem fumaça, tem susto. Então agora a gente vai começar aqui a viagem no Parque dos Dinossauros com uma verdadeira viagem no tempo. Vambora! 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 E olha só, o primeiro exemplar que a gente já viu aqui é o Decuriasuchus, ele é de origem brasileira, ele era carnívoro, pesava até 100 quilos e tinha 62 centímetros de altura e olha que lindo que ele é. Do lado de cá a gente tem mais algumas espécies também que são brasileiras, aqueles dois pequenininhos ali, quase não dá nem para ver. E olha só o nome deles, Buriolestes, eles eram carnívoros também, pesavam até 8 quilos, bem pequenininhos e é de origem brasileira. E aqui a gente encontra várias espécies de dinossauros que eram encontrados aqui no Brasil e olha que curioso, esse aqui, olha o nome dele, Sacissauro, tinha 38 centímetros de altura, ele era herbívoro, pesava até 10 quilos, ele é da época Triássica também. Gente, esse comecinho aqui do passeio, todos os dinossauros que a gente está vendo aqui, as réplicas, são dinossauros que viviam aqui no Brasil e na Argentina, então são todos pequenininhos aqui, gente, imagina você estar passeando, sem você viver nessa época, vê um bichinho desse, que coisa mais linda, dá para ter medo também, né? Olha que lindos que eles são e as réplicas são perfeitas, gente. Vamos subir agora ali mais para cima, que mais para lá já tem os dinossauros aí, que fazem movimento e som. Tchau, tchau. E agora que a gente chegou na era Jurássica, A Era dos Gigantes, dá uma olhada, gente, que coisa mais linda. Mostra aqui em cima, esse gigantão aqui atrás da gente, olha só, que lindo. Então essa aqui é a parte dos animatrônicos aqui, que eles se movem, tem som, gente, e o chão aqui treme literalmente, como se eles estivessem andando aqui. Vem cá ver esse daqui, olha que lindo. Tem mais um aqui atrás, a gente passeando aqui fica até perdido, porque é tanto dinossauro, gente, tem mais de 100 espécies aqui para a gente ver. Então tem que ficar de olho atento a tudo. É uma sensação aqui maravilhosa, gente. Olha o tamanho desse dinossauro. Quem lembra do filme Parque dos Dinossauros, que tinham esses dinossauros aqui, que comiam as folhas lá na ponta da árvore? Olha só de perto, gente, é incrível o tamanho deles, assim, eu estou impressionada com o tamanho, como eles conseguiram fazer aqui as réplicas deles aqui, olha só, como se fosse de verdade. Olha lá em cima, ele como se estivesse comendo a folha lá, que lindo. Olha só, gente, eu estou impressionada com o tamanho deles. Olha só, gente, eu estou impressionada com o tamanho deles. Olha só, gente, eu estou impressionada com o tamanho deles. Galera, não sei se vai dar para vocês escutarem, mas, ó, aqui a gente escuta exatamente como era o som das patas deles pisando na terra. Olha isso. Olha aqui, ó, olha aqui o barulho, olha aqui a barriga dele, ó, movendo aqui como se ele estivesse respirando. Gente, que incrível isso. É surpreendente como eles conseguiram reproduzir isso daqui de uma forma que você olha e você parece que está do lado dele. Olha lá em cima. Que perfeição, perfeito. Dá uma olhada na panturrilha desse dinossauro, gente, até parece que ele fazia academia, né? Olha isso aqui, todo trabalhado no músculo. Incrível, incrível, incrível. Eu estou apaixonada, estou encantada. Dei muita coisa para ver aqui ainda. E olha o som. Que perfeito. Olha. Bom, gente, deu uma paradinha aqui para falar para vocês um pouquinho das informações aqui do parque. Para quem está vindo para cá, já vem com todas as dicas, tá? O parque funciona de domingo a sexta, das nove às quatro, e aos sábados e feriado, das nove às dezessete. Porém, você pode ficar aqui dentro passeando aqui, conhecendo tudo, até dezenove horas. O valor de entrada aqui é R$ 99,90. Meia entrada, R$ 49,90. E aí tem as gratuidades e as meia-entradas, que são para professores, doadores de sangue, estudantes. Então, vale a pena entrar no site. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui todos os contatos aqui do pessoal da Aventura Jurássica. Então, se você quer vir para cá no final do ano, conhecer esse parque incrível, já entra no link que eu vou deixar aqui e confere. Aventura Jurássica O Jurássico, a evolução dos dinos e agora, finalmente, o Cretáceo, onde ocorre o ápice da evolução e também a extinção dos dinos. Esse período é marcado pelo fato dos continentes terem ocupado a posição geográfica que a gente conhece atualmente, certo? E aí há uma grande explosão da biodiversidade das espécies no planeta. Ou seja, tanto a espécie vegetal quanto a espécie animal, tudo evolui de tamanho. Até que um asteroide cai e destrói tudo o que tinha de vida nesse período aqui. Destrói, aí acaba finalmente a era mesozoica e começa a era paleozoica. Ora, a humanidade está muito mais além disso, né? Aqui é como se vocês estivessem viajando no tempo há 145 milhões de anos atrás e vai até 66 milhões quando acontece a extinção. Onde está o T-Rex aqui neste período? Ora, ele se encontra lá no final do período. Por quê? Existe uma fala dos paleontólogos que dizem que os T-Rex estão mais próximos da humanidade, porque eles estão há 66 milhões de anos atrás, do que propriamente os ancestrais das espécies de dinos que surgiram na Terra há 252 milhões de anos atrás. Então, ele está mais perto da humanidade. E aí vocês já devem ter ouvido também uma teoria científica de que as aves são os descendentes mais próximos dos... Dos dinossauros, isso mesmo. E a experiência sensorial aqui está sendo incrível. Você está passeando aqui exatamente do lado deles, de repente eles começam a emitir som. Gente, é muito legal. Olha aqueles ali, ó. Como se eles estivessem comendo uma graminha ali. Olha isso, que bacana. E tem outro gigantão aqui do lado. E todo mundo que chega aqui já pergunta pelo T-Rex. Então, daqui a pouquinho a gente chega nele. E eu vou mostrar para vocês. E tem um mirante lá em cima. Daqui a pouquinho a gente vai lá exatamente do lado desses gigantes aqui. Olha que lindo. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E pensar que eles fizeram eles, todos esses dinossauros aqui do parque, em escala real. Então imagina ele na natureza, o tamanho desse gigante aqui. Não é à toa que ele é considerado aí o rei da era dos dinossauros. Olha o tamanho dele. Vem cá, deixa eu mostrar pertinho aqui. Olha o meu tamanho perto dele, a escala dele assim. Gente, é muito lindo, é muita coisa, é muito grande. Olha o tamanho dele, a escala dele. Olha o tamanho dele. Gente, o passeio não acabou ainda, hein? Depois de conhecer esses dinossauros lindos, tem passeio de barco também. Então a gente está aqui esperando o barco chegar, para poder dar uma volta aqui pelo lago, em torno do parque todo. E agora o passeio aqui, só curtir a tranquilidade e vendo os dinossauros que tem aqui também, em volta do lago todo. Para dar a volta toda nesse lago aqui, é bem rapidinho, uns 20 minutinhos aqui. Você vai devagarinho, curtindo o barulhinho da água, curtindo os dinossauros por aqui. Eu vou por aqui, só curtindo a paisagem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Depois do passeio de barco, a gente sai aqui numa loja para você levar as lembrancinhas desse parque incrível. E olha só, que eu já me apaixonei aqui. Gente, posso pegar um aqui? Pode, claro, tenho vontade. Olha esse aqui, vontade de levar cada um desse aqui para casa. Esse aqui. Olha que lindo. Já vou levar um, a lembrancinha do passeio. Esse é um deles. Depois de passear, deu fome, então aqui também tem uma praça de alimentação com restaurante temático. Vou entrar lá agora e a gente vai almoçar, que a fome já bateu. E olha só, que eu já me apaixonei aqui. E olha só, que eu já bateu. Se você quer vir aqui no parque com a família, passar o dia todo aqui, gente, esse passeio não tem tempo mínimo, tá? Você pode chegar aqui de manhã, ficar até o dia todo. O parque fecha sete horas da noite. Você literalmente não vê o tempo passar. A gente chegou aqui hoje dez horas da manhã. Já são três horas da tarde. Não vimos tudo ainda. Mas é com essas imagens maravilhosas desse parque que nós vamos encerrando mais um Dicas da Pri por aí. E hoje voltei a ser criança junto com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Semana que vem a gente vai estar em outro lugar muito bacana também. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro. E lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau! Tchau!